Ao viajar ou chegar do exterior, o passageiro deve ficar atento. Alguns produtos, como queijo e frutas, não podem entrar no país sem autorização prévia ou certificação sanitária. A campanha Mala Legal do Ministério da Agricultura esclarece as dúvidas de quem vai viajar. Férias é tempo de viajar. Muitos brasileiros aproveitam o período para conhecer novas culturas e sair do país. É o caso do administrador André Rocha, que acabou de chegar dos Estados Unidos. Na bagagem, lembranças. Presentes, muita lembrança também de ótimos momentos que eu passei com amigos, nada mais do que isso. Ao fazer a mala, André teve o cuidado de não trazer produtos de origem animal ou vegetal sem certificação. Muitos são proibidos, mas nem todos conhecem as regras. A cada ano, o Ministério da Agricultura apreende com turistas brasileiros e estrangeiros produtos na bagagem considerados material com potencial de multiplicação de pragas. O ingresso desses produtos no país pode causar um sério dano, inclusive desemprego para a população brasileira. O Brasil é um país de essência agropecuária, então a introdução de pragas aqui é totalmente conveniente. É por isso que o Brasil, pelo Ministério da Agricultura, contém suas barreiras de entrada de produtos que possam causar dano à agricultura. Para o turista não ser pego de surpresa, o Ministério da Agricultura lançou a campanha Mala Legal, com os produtos agropecuários que não podem entrar no país sem certificação. Entre eles, frutas, verduras, queijo, manteiga e iogurte, carnes como presuntos e embutidos, comidas para animais, ovos, mudas de plantas e sementes. O funcionamento vai se dar através dos áudios nos aeroportos, que já estão sendo veiculados, e também através da distribuição de folders, em que contém várias informações explicativas. Atualmente, o Ministério da Agricultura mantém 110 pontos de fiscalização em locais de trânsito internacional, de produtos e insumos agropecuários. Mas para reforçar a fiscalização de bagagens, mais 70 escâneres de alta tecnologia serão instalados nos aeroportos de todo o país. De olho nas regras, o funcionário público Antônio Carlos Albuquerque, que acaba de chegar de Las Vegas, teve o cuidado de não trazer nenhum produto irregular, animal ou vegetal na bagagem. Eu acho arriscado, né? Então, porque não pode ter alguma coisa de trazer para o Brasil, prefiro não trazer nada. Só trouxe pertences e presentes, nada de mais.